Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E a gente vai voltar a ver o Atlético jogar. A gente tá nessa expectativa, vai ter jogo marcado, não vai ter jogo marcado. Até o jogo da Sul-Americana, pela situação lá do Alcais, a gente tá em dúvida, tá de olho ali no Twitter da Comembol pra entender se realmente vai seguir o jogo, mesmo com toda a situação do Alcais, mesmo o médico lá falando que alguns jogadores vão se recuperar e vão conseguir enfrentar o Atlético. Mas a gente tá nesse comecinho de temporada vivendo esse drama. Vai ter jogo marcado, não vai ter jogo marcado mas, ao que tudo indica, no sábado a gente enfrenta o Operário e mais do que ter jogo marcado a gente vai jogar na Arena da Baixada, cara. Desde o dia 25 de fevereiro, se eu não me engano no jogo contra o esporte, o Atlético não entrou em campo na Arena da Baixada desde então entrou em campo lá em Cianorte, entrou em campo em Cascavel se a Norte é um campo muito ruim. Cascavel é um pouco melhor, mas também não era um campo de Sul-Americana, não era um campo de Libertadores, não era um campo de Campeonato Brasileiro campos que o Atlético está mais acostumado e que devia ser regra, né? Acho que a gente não devia estar aqui no futebol brasileiro debatendo qualidade de campo condicionando a qualidade do jogo à qualidade do campo. Acho que a gente devia já ter se conscientizado o suficiente e que a gente precisa das melhores condições para jogar futebol independente de onde seja, seja em âmbito estadual, âmbito internacional, âmbito nacional, enfim, porque é muito constrangedor a gente ficar aqui como jornalista, como produtor de conteúdo ficar dando desculpa, que não é desculpa, né? Que realmente é um fator que contribui muito ou com sucesso ou com fracasso do nível de desempenho da equipe, mas enfim. O Atlético deve voltar a jogar na Arena da Baixada, deve voltar a jogar também com sua equipe principal. Os dois jogos marcados na temporada 2021, o clube atuou com a equipe de aspirantes, né? Foram duas derrotas, tanto para o Cascavel de virada 2x1, tanto a derrota para o Cianorte. Agora vai ser a equipe principal que não joga desde o jogo outro esporte, então o último jogo que o Atlético entrou na Arena com o time titular foi realmente a última vez que essa mesma condição aconteceu e eu acho que tem muita gente que não sei se não lembra, não sei se não recorda de como o Atlético joga, mas eu acho legal a gente começar a fazer uma prévia, eu sei que ainda está cedo, eu sei que ainda faltam alguns dias para o jogo, mas começar a relembrar vocês, qualidades, defeitos, a gente vai fazer uma série de vídeos aí tocando nesse Atlético principal, já tem alguns vídeos anteriores falando de Babi e Kaiser junto, falando da chegada do Babi, falando de Nikão como camisa 10, então tem muito conteúdo aqui no canal, são quase mil vídeos, então caso você queira consumir o conteúdo aqui do canal, já sabe, só acessa aqui, deixa like, se inscreve, dá uma moral, você pode se tornar membro por apenas 5 reais que ajuda demais, você pode dar um aplauso aqui no canal também, que é quando você consegue contribuir financeiramente com os vídeos e eu faço convite, é quase um apelo, contribua, financia aqui a nossa produção de conteúdo no Três Pontos, que você está vendo áudio de qualidade, você está vendo imagem de qualidade, você está vendo uma produção quase diária para eu conseguir me produzir, para eu conseguir, não me produzir né, mas para eu conseguir produzir de maneira constante assim, apurando notícia, conseguir por trazer vídeo aqui, estudar o Atlético, eu conto com a ajuda de vocês, então qualquer colaboração, seja como membro, seja aplauso ou seja apenas deixando like, ajuda bastante, mas vamos falar do tema do vídeo, que como eu falei, quero relembrar um pouquinho de situações boas, situações não tão boas desse Atlético principal, que é um time que eu particularmente acho um bom time, acho um bom elenco, acho que o Atlético tem uma equipe para, principalmente passar esse primeiro semestre tranquilo, assim, com nenhuma eliminação vexatória, com uma disputa ali do Campeonato Paranaense tranquila, que a briga do Atlético é realmente brigar pelo título, então não imagino nenhum percalço no caminho de uma equipe que amadureceu muito temporada passada, amadureceu demais, então acho relevante a gente ressaltar essa melhora que o Atlético teve ao longo de toda a temporada, o Atlético que entra em campo contra o Paraná, primeira vez que o time principal entrou em campo temporada passada, vou ver se eu lembro a escalação, foi Santos, Kelvin, Halter, Thiago e Marcio Azevedo, no meio campo era Wellington, Eric e Cittadini, na frente Marquinhos, Gabriel, Nicão e Bissoli, então foi um time que foi se remodelando, foi um time que foi mudando muito ao longo da temporada, foi um time que mudou muito até mesmo sua estratégia de jogo, e eu estou aqui para lembrar, três pontos positivos, três principais qualidades desse Atlético de Paulo Autor e desse Atlético de Antônio Oliveira, agora um time que conseguiu uma recuperação fantástica na reta final do Campeonato Brasileiro, ele merece ser destacado assim como o quarto melhor time do retorno, ninguém é o quarto melhor time de um campeonato entre os principais times do Brasil de 19 jogos à toa, afinal é um campeonatinho no turno, outro no retorno, eu lembro até que no jornal Lance você tinha um nome de premiação para cada turno, o Atlético, se fosse disputar só o retorno, seria o quarto colocado, mas vamos lá, qualidades que esse Atlético apresenta, primeiro de tudo cara, eu queria falar o seguinte, isso aqui é minha visão tá, é minha visão, você pode discordar, você pode deixar sua opinião, mas deixa aqui nos comentários, é muito legal ver a visão de vocês também, mas cara, começando assim, qual é a grande qualidade que esse Atlético apresenta, eu acho que é o amadurecimento, eu já falei que é uma equipe que amadureceu bastante, mas o amadurecimento em campo reflete em N questões, N questões que são mega importantes, primeiro, o Atlético é um time que conseguiu entender a maneira de jogar, o Atlético tem uma série de padrões táticos, lateral direito vira meio campo, lateral esquerdo vira ponta, primeiro volante vira zagueiro, aí quando o time se defende, se defende no 4-4-2, é um time que sabe a hora de acelerar, sabe a hora de desacelerar, sabe, teve várias mudanças de posição onde os jogadores rendiam mais, Carlos Eduardo começou a temporada na esquerda, passou para a direita, Nikão começou a temporada na direita, virou meio campista, Canizinho era um meio campista, foi para o ponto esquerdo, você teve a chegada do Renato Kaiser, então é um time que está numa situação assim, que talvez outros times de uma disputa semelhante ao Atlético não estejam, sabe, vejo que foi um mercado que pouca coisa mudou, mas por exemplo, o Ceará, está mudando muita coisa no Ceará, você tem, sei lá, o Atlético Mineiro, mudando muita coisa no Atlético Mineiro, então acho que você já tem um caminho andado, um trabalho evoluído, eu acho importante a gente destacar isso, mas é um entendimento entre os jogadores, um entrosamento que foi conquistado ao longo de toda a última temporada, se a gente começou a temporada passada com uma certa dificuldade, por não ter esse entrosamento, por não ter essas variações, por não ter esse entendimento entre os jogadores, eu vejo como uma grande qualidade esse coletivo mais apurado do Atlético e eu queria destacar aqui como terceiro ponto. ponto de número 2, o jogo em transição. O que é o jogo em transição? É quando você consegue sair da defesa para o ataque rápido para atacar os espaços que seu adversário concebe, porque ele está na maioria lá na frente, ou se defender mais rápido depois de um ataque não dar certo e não dar espaços ao seu adversário. Acho que em grande parte da temporada passada a gente viu um Atlético querendo ser dominante, fazer um jogo posicional, sentindo falta de peças que possibilitavam esse domínio em temporadas anteriores, como foi em 2018, como foi em 2019. Pensar em jogadores que o Atlético tinha, que deixava o Atlético mais confortável na hora de propor, na hora de ter mais a bola. Rafael Veiga, Rony, Bruno Guimarães, sabe? São jogadores relevantes, até mesmo jogadores de uma relevância menor, como Camacho, Tony Anderson. Mas a gente não está falando da qualidade, a gente está falando da característica. Então esses jogadores fazem falta naturalmente e o Atlético apanhou muito até aprender que precisaria mudar o seu estilo de jogo. Se mantivesse sendo teimoso, quase numa arrogância institucional para manter, ai eu gosto de jogar assim, ai é o meu jogo cap, ia continuar tomando, ia continuar na zona de rebaixamento. A gente não tem que definir o jogo, depois botar nossos jogadores para se posicionarem, para se comprometerem através desse jogo que foi previamente definido. Não, a gente tem que ver as peças que a gente tem e montar o quebra-cabeça através das nossas peças. Não adianta você ter um quebra-cabeça de Paris e querer montar, porra, sei lá, a torre de Pisa. Não vai encaixar. E eu acho que esse jogo em transição do Atlético é muito forte. Esse jogo em transição do Atlético conseguiu agredir Flamengo. Esse jogo em transição do Atlético conseguiu agredir São Paulo. Esse jogo em transição do Atlético conseguiu agredir Atlético Mineiro, que são ali um dos principais times do futebol brasileiro. Sem falar em jogos como o Bragantino, como Vasco, como o Botafogo, como o Goiás, que o jogo de posição, jogo de posição não, jogo de transição entrou e agrediu bastante. Tenho certeza que o Antônio Oliveira vai tentar ficar mais com a bola, fazer um jogo mais apoiado, botar com que os jogadores sempre tenham uma, duas, três alternativas de opção de passe. Mas se a gente consegue ter um jogo apoiado, um jogo com mais capacidade de ficar com a bola ou de ter mais diálogo entre os próprios companheiros, mas continuar com esse jogo forte de transição. E pra terminar, o ponto de número um é o seguinte, cara. Eu acho que o grande destaque do Atlético ao longo dos melhores momentos da temporada passada foi a capacidade defensiva, né? Que o Atlético apresentou, não tomando gol em vários jogos, sendo uma melhor defesa do campeonato em vários momentos ali da competição, tendo um crescimento gigantesco do Santos, que em algum momento da temporada realmente falhou, tendo um crescimento gigantesco de um Thiago Heleno, de um Pedro Henrique, que participaram basicamente da nossa campanha toda. E durante essa campanha toda foram considerados um dos melhores zagueiros da competição ali pela SofaScore, que avalia a partir das estatísticas. Você tem um Abner, um grande lateral, você tem a possibilidade de um Eric, que é um cara que defende muito bem também, acredito que vai começar a temporada. Então vejo o sistema defensivo do Atlético, que não se resume só a esses jogadores da primeira linha, mas também a maneira que os jogadores pressionam lá na frente, a maneira que o meio campo se comporta. Então vejo um time muito alinhado, com uma capacidade defensiva muito grande. Obviamente a gente vai precisar aprimorar nossa capacidade ofensiva, e a gente vai falar disso ao longo do dia. Mas acredito também que essa capacidade defensiva, essa capacidade de destruir, de não oferecer espaço, pode fazer com que o Atlético chegue longe. A gente está vendo uma Champions League aí, de dois clubes que estão na semifinal e têm uma capacidade defensiva muito apurada. Real Madrid e Chelsea, inclusive, vão se enfrentar. São times que não oferecem espaço, são times que não oferecem contra-ataques, são times mais pragmáticos. Mas até onde o pragmatismo é ruim? Se o pragmatismo for algo que potencialize seus atletas? Como eu falei, a mesma coisa do jogo em transição, que muitos conhecem como contra-ataque. O pragmatismo pode potencializar, e o pragmatismo pode botar você em brigas que você não estaria naturalmente. Então essas são as qualidades que eu vejo do Atlético. Trozamento, uma potência gigantesca no jogo em transição, e uma capacidade defensiva muito grande. E começa a temporada, vamos ver como vai ser o trabalho do Antônio, o que que vai mudar, o que que vai permanecer. Mas lembrando daquele Atlético, que, repito, fez uma campanha belíssima no retorno do Campeonato Brasileiro, merece todos os aplausos e merece os destaques das qualidades. Mas a gente também vai falar dos defeitos, e em breve vocês vão ver vídeos dos defeitos do Atlético. Eu acho que vocês já entenderam mais ou menos que a qualidade defensiva é muito boa, né? Mas a qualidade ofensiva não é tão boa assim, beleza? Tamo junto, né, rapaziada?